A Prefeitura de Nova Mutom abriu o processo seletivo para o preenchimento de 129 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva. Os aprovados trabalharão de 20 a 40 horas e receberão salários que variam de R$ 770 a R$ 3 mil. Esse processo seletivo está autorizado através da Lei 2.480 de 2020. Ele já deveria ter sido feito mais no começo do ano, mas como a administração entrou aí, demora até se organizar um pouco. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e experiência profissional. Toda avaliação é feita em cima de títulos. Títulos acadêmicos, títulos de experiência profissional e cursos de aperfeiçoamento naquela área que está sendo contratada. Então, na hora que a pessoa acessar lá para fazer a inscrição, ela já vai anexar todos os títulos que ela pretende apresentar para ser pontuada. No nosso edital lá, que a pessoa pode entrar lá no site da Prefeitura, baixar esse edital e dar uma lida ali, tem todas as informações, quais são os títulos que podem ser apresentados. O período para se candidatar às vagas vai do dia 21 de maio até 4 de junho. Em razão da pandemia da Covid-19 e também para manter a segurança dos candidatos que se colocarão à disposição dessas mais de 120 vagas, todos os candidatos precisarão fazer a inscrição através do site da Prefeitura. A gente optou por fazer tudo online, inscrição online, o anexo da documentação online. Então, assim, as pessoas leiam com muita atenção o edital, né, para que não se equivoquem na hora de anexar os documentos, porque os títulos vão ser analisados somente os títulos que estarão anexados lá no momento da inscrição. Então, por isso, a grande atenção que tem que ter na hora de fazer a inscrição, ler corretamente o edital, né, são várias vagas. Então, assim, são compreendidas entre três secretarias, né, assistência social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes. O processo seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2021. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Nova Mutom. Lá no edital está bem específico, tem o endereço, tem o link lá, né, a pessoa vai ler com atenção o edital, acessar o link. Lá no link já vai estar pedindo, vai ter o local onde você vai anexar os documentos, que são atestados de experiência profissional, todos os cursos que a pessoa tiver, atestado de escolaridade também. Porém, a gente demanda de vagas para nível superior, nível médio e nível fundamental.